Na cidade de Veredinha, que é no Vale do Jequidionha, a Polícia Civil conseguiu identificar um adolescente que teria criado uma página em uma rede social em que as publicações sugeriam um massacre numa escola. Sobre esse assunto, o repórter Fantoni Pesso tem outros detalhes. Contigo a pauta, Fantoni, por favor. Nicomédias, a Polícia Civil de Turmalina está a cargo das investigações, uma equipe especializada nesse tipo de investigação eletrônica ou cibernética também, eletrônica, cibernética, computadorizada. O detalhe, Nicomédias, é que um adolescente teve uma ideia de criar uma página no Instagram para divulgar um possível plano, uma trama de, possivelmente, um massacre em uma escola, uma escola lá de Veredinha. O detalhe é que essa informação chegou à polícia, imediatamente foi montado a equipe para fazer a investigação, conseguiram identificar esse adolescente e aí o delegado e a equipe, eles solicitaram da justiça, mandar de busca e apreensão, foram até a casa e apreenderam com o adolescente um pendrive, aliás, pendrive, uma faca e outros objetos que estavam no quarto dele. E com o resgate também das informações dessa página, a polícia, a justiça, autorizou o avanço das investigações. Então, o infrator, ele compareceu à delegacia, acompanhado do seu representante legal e também de um advogado, prestou o depoimento e as investigações continuam. Agora, Nicomédias, vou perguntar um negócio para você aqui. Você já viu algum adolescente criar uma página no Instagram para lavar uma trouxa de roupa, falar que vai lavar uma trouxa de roupa, uma gamela de vasilha, que vai arrumar uma casa? Não, né? Pois é. Mas aí gasta-se a criatividade, gasta-se a sua energia, para quê? Para poder criar esse tipo de situação. Então, como se trata de um adolescente infrator, vamos torcer que o processo dele, no curso desse inquérito, também seja designado uma equipe multidisciplinar para que possa redirecionar esse adolescente para a coisa certa. E aí, quem sabe, Nicomédias, uma hora a gente noticia aqui no Balanço Geral, olha, foi criada uma página no Instagram em que os adolescentes estão lavando roupa, estão arrumando a casa, estão arrumando a cama que dormem. Ei, Nicomédias, será que nós vamos ver isso aqui? Ué, nós temos fé, né, Fantônio? Nós temos fé, né? É, página nova do Instagram. Adolescentes procuram carros para lavar de graça. Viaturas do SAMU, viaturas do bombeiro, viaturas militares, carros de empresas de televisão, de rádio. Adolescentes procuram repórter para capinar parte do sítio que ele tem. E aí, essas páginas de coisa boa aí. Então, vamos torcer para isso acontecer, né, Fantônio? Agora, página de rede social, para ficar fazendo aborrecimento, ameaça contra a escola, é entrar numa modinha que vai dar problema. A polícia vai investigando, né, Fantônio? Eles levam na brincadeira, mas a polícia não leva na brincadeira. A polícia não leva na brincadeira. A pessoa se lasca toda por causa disso. E nem começou a vida direito, né? Nem começou a vida direito, já começa errado. Valeu, Fantônio e Peço! Viva o Fantônio e Peço! E as boas ideias de páginas para Instagram. Como capinar um lote.